Fala people, beleza? Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente tá aqui, vai ser uma corrida de 5km Só que não é uma corrida qualquer, vai ser uma corrida muito irada Com espuma, com terra, espero que... com lama Espero que meu celular não mole, não aconteça nada Mas pra quem não me conhece, eu sou o Lorenzo Franca, eu moro aqui nos Estados Unidos E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho esse evento aqui, que vai ser bem diferente Eu tô com a minha família aqui, ó, com o Logan, Lucas, Lola e o meu tio Tel E aí a gente vai mostrar, que eu vou mostrar aqui pra vocês o evento todo, a minha corrida toda O vídeo vai ser só isso, vai ser muito divertido, sério, juro pra vocês, vai ser muito divertido Então fica até o final do vídeo, é isso aí, então, simbora pra corrida Bora começar a corrida Nossa, tá tocando a música que eu mais gosto A menina aqui atrás tá olhando pra mim Ok, never mind Continua, continua, vai começar agora Meu pé já tá todo molhado já Nem começou a corrida Cadê meu pai? Cadê o tio? Ele caiu, ele caiu Vamos Caraca, tá muito suado isso Meu tio gravando ali, live, tá muito engraçado Tá morrendo aí, em busca da liderança Em busca da liderança A gente tá em qual posição, tio? A gente tá em 4.530 4.530 1.530 Primeiro obstáculo aqui, ó Pula Olha o Lucas Toma, moleque, já passamos o primeiro, hein Passamos o primeiro, hein Primeiro obstáculo? Não, segundo, agora tem que passar com estilo Nós vamos passar pelo lateral Vai, tio, vai, tio Boa, tio Já tá morta aqui já, pegando apoio em mim Bora, então, segundo obstáculo Vai, Lucas Lucas, você está bem? Você está bem? Vai, tio, vai, tio Eu tô passando Oh, meu Deus Eu não tô vendo nada Moça Vai, Lola Cadê o tio, ô tio? Oh, Lola Não, não, não Vamos lá, Lola Vamos lá, Lola Você está bem? Lola Lola, vamos lá, vamos lá, gente Eu acho que esse vai ser o obstáculo mais fácil que a gente vai enfrentar nessa prova Não, o mais fácil foi o primeiro, que era só pular aquele... Aquele pedacinho Aquele pedacinho Bora que vai Ok Esse foi fácil, esse foi fácil Vai lá, Larinha do Franco Mostra que você consegue, campeão Nossa, tá muito difícil Eu tô vendo, tô vendo Vamo, Lola, vamo Lola, água é bem ali, água é bem ali, você consegue, tudo pela água Boa, boa Boa, boa Good job, Lola 200 km, tio Good job É um milagre, tio É um milagre, fotinho do quarto Fotinho do quinto Nem vai ter que você já vai estar morto lá já Eu tô morto, irmão Eu treinei dois anos por esse momento aqui Bora, bora É a sua vez, hein, Luca Vixe, a mina travou ali, ó, coitada. Quero imaginar como que eu vou fazer isso aqui com a câmera na mão. O Lucas não, o Lucas já tá lá na... Quando a gente vai olhar, o Lucas já tá lá na frente já. É muito difícil gravar e ela fazer isso aqui ao mesmo tempo. Vai, Logan, vai, Logan! Consegui, consegui. Vamos pro próximo. Nossa, o próximo é deitado no chão. Não! Vai, 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 vamos! Obrigado, obrigado! Eu tô com a perna machucada que eu jogo futebol, eu machuquei minha perna no futebol. Então quando eu fui fazer esse último dia engateando, eu machuquei minha perna, tipo, eu forcei demais e doeu. Mas eu vou continuar, sem desistir. Vou logo, vou logo, vou logo! Eu consegui! Vai, tio, aquela foto lá de confirmação. Boa, tio! Não, não, não! Não, não, não! Vamos lá, vamos lá! Olha, tio! Isso aqui mole é demais, mano! Isso aqui mole é demais, mano! Vamos lá, Lucas! Vamos lá, Lucas! Um pouquinho, Lucas! Uhul! Um том, Lucas! Um bom trabalho, boy! Vai, tronco! Vai, tronco! Ae! Vai, Lolo! Vai, Lolo! Vai, Lolo! Vai, Lolo! gente bora 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 e eu bem logo vem lucas nem somente ou parada aqui é só preciso já é só preciso já porque na moral de como sair limpo aqui não tem como é impossível mano esse aqui é fácil que é fácil é só passar a nossa era um porrador em mim a câmera a gente na hora que você bater minha câmera foi juro eu peguei ela no ar de volta eu filmei é sério por água até que enfim água de novo esse aqui eu realmente não consegui fazer um ponto a menos para mim eu não fiz esse eu passei pelo lado mas vamos continuar eu tô eu me senti derrotado agora por não ter feito esse fazer porque eu não vou eu não ia conseguir ver minha pergunta dando demais tem que forçar lá em cima e ainda tô com a câmera na mão ou logo ou logo eu acho que eu te filmei caindo velho isso é mais louca tá chegando no final a gente tem que dar a volta e ir para lá de novo putz grila a manhã que é youtuber também ó tá filmando a corrida toda ó ó e aí esse tobogã gigante quinto a gente tem que subir e descer ea gente chega lá no final acabou tudo eu tô muito cansado demais na moral só que já está tudo frio já porque é uma fila gigante pra querer pra casa agora tomar aquele banho ó top vamos subir não cai logo pelo amor de cara que eu vou cair which one this one ok grass ok esse é o mais virado velho não tem como esse aqui ai é que é a fria a gente chegou até a cidade é a foto agora Estas comigo Despacito Quero te ensinar de beijos despacito Como as poderes de tu laberinto Que saiba em tu corpo e ilustrito Sobe, sobe, sobe Quero te ensinar de beijos despacito Que me ensine a beijos Dos lugares favoritos Por isso favorito, baby Deja-me sobrepassar Dos ondas de perigo Sobe, sobe, sobe Quero te ensinar de beijos despacito Mas é isso aí, chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu troquei já minha roupa Ganhei a medalhinha aqui Calma Ganhei a medalhinha aqui 5km de FunFest Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deve ter ficado um pouquinho bagunçado Mas é porque não tinha como gravar Ficou bagunçado porque estava muito zoado Toda hora tinha um obstáculo Mas espero que vocês tenham gostado Ficou bem engraçado o evento Mas é isso aí Deixe o like aqui embaixo E nos comentários também O que vocês acharam do vídeo E um beijo no seu coração Um abraço cagás Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri